Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu porque é link. Meu nome é Fernando César e eu sou o Alisson. Só juro que eu não sei o porquê que eu aceito capacete. Bom pessoal, hoje a gente vai tomar a roleta russa India Red Ale. Uma IPA vermelha. Bom, pra quem não lembra, essa cerveja a gente ganhou de presente da Natasha Eslabão. Ela mandou pra gente na ação que a gente fez do amigo secreto dos canais cervejeiros. Mandou essa e a MF Corongos. É. A roleta russa é uma cerveja fabricada na cervejaria Campo Bom, que fica em Campo Bom, em frente do sul. Of course. E a cervejaria Campo Bom é muito mais conhecida pela produção das cervejas da imigração. que é uma outra cerveja que também é muito famosa mais do sul do país, né? Nem tanto pra cima. A parada dos caras mano, o cuidado deles de fazer a cerveja normal. Essa flip top com a bala é um cuidado máximo. E a parada dos caras é isso. Eles queriam um nome de personalidade pra eles que queriam fazer cervejas extremas. E hoje os caras tem mais de 7 variações de IPAs. E chegou aqui pra gente já. É a própria IPA normal, a Session IPA, a Aqua, a Black IPA, a Red IPA, a Brown IPA e a Imperial IPA. São as 7 que chegaram aqui. Acho que eu não tomei um pinho, cara. Caraca, mano. O diabo do Alcargur. Dizem que a Session IPA deles é excelente. Não tive oportunidade deles de tomar. E também falam muito bem dessa daqui, cara. Nossa Senhora. A gente já falou de uma Red IPA e falou da Nelson Salman, da Bondini. Sim. Que ama Red IPA com o single hop de Nelson Salman. Vamos abrir esse negócio agora e mandar abrir eles. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Esperamos a verdade. Spade para uma posição que ele quer gravar. O mejor T楽uga, sabe? lah, 큰 ihre meá. Ah, oh, y code. Ah, okay. Vamos lá. Esperamos aí que precisamos tem такихograp. Também achei que o melhor vai ser mais be refugee. É. Era lá um âmbar, tipo uma empírio-ripa? Não, acho que não, empírio-ripa é mais escuro que isso. Sério? Sério. Então realmente eu esperava uma mais avermelhada. Cara, ela ficou com uma cor diferente. A espuma baixinha sumiu praticamente, a espuma deu uma camada bem fina. E o aroma daqui. Rapaz, de longe o aroma. Vamos para o mais próximo. Agora senti, ele tem um cheiro meteoro, não tem? Sério? Eu achei, cara. Eu não achei, cara. Assim, na verdade... Ele tem o frescor. Então, o lucro não aparece e eu ainda não consigo identificar qual o lucro, mas o que aparece muito é o tulsor dos molhos torrados que gera, cara. Então ele vem esse cheiro mais adocicado das cervejas avermelhadas, como deve ser. Então, tipo, ele aparece bem e aí depois aparece um núcleo mais fresco mesmo. Uma parada mais assim. Que eu acho que é isso que te fez confundir um pouco com esse tamoço. Acho que deve ser também. É uma cerveja com 6,9% de álcool e 60 B.U. E vamos ver se vai ter a nossa parede de verdade. Cara, uma cerveja que de começo aparece um lucro, você fala, cara, essa porra vai ser doce. Essa porra vai ser doce, vai dar merda, não é uma IPA. final. Seco e amargo. Pancada. Vem que ele é amargor, lógico, não é um absurdo de amargor. Se você lembeu, não pega. Mas ela é seca. Te faz tomar mais e querer tomar mais e querer continuar tomando ela o tempo todo, cara. Impressionante o equilíbrio dessa cerveja. Uhum. Só eu vou falar? Caralho. Eu tô tomando, mas ela pede mais, cara. Não, realmente. E ela pegada. Um amargorzinho pega. Não só o amargor, mas o pior apórico dela. Será? Achou? Eu senti. Eu senti. Cara, achei bem de boa, né? Ela tem 6,9%, não é um absurdo. Senão, não é álcool. Mas eu senti. É um negócio que eu consegui, tipo, separar fácil. Separar a álcool. Isso. Porque, geralmente, quando eu acho ela mais, assim... Vamos colocar uma cerveja mais complexa. Você deixa tudo no mesmo patamar, tá ligado? E isso eu consegui tirar o álcool mais saliente. É, então ele faz aqui, ó. Tem um dry hopping duplo. Uhum. E, obviamente, o 60 de B.O. que a gente já listou. 6,9% de álcool. Temperatura de consumo entre 5 e 8, né? Normal de IPA, né? 5,7 graus Celsius. Mas, cara, excelente cerveja. Mal bonitinho. Mal bonita, cara. Gal, atingiu de chegarados. Carrofa de trabalho, né? Carrofa muito Trabaça. A cerveja é excelente. Assim, a Roleta Russa, cara. Ela, assim, veio nessa parada de cervejas extremos e tudo o mais. Só que, se não me lembro quando eu tomei a minha primeira Roleta Russa de ICA, que eu tomei a IPA, eu não achei ela tão extrema e fiquei um pouco decepcionado. Eu tomei a Black Então, a Black IPA é sensacional A Black IPA é sensacional O equilíbrio do torrado Com a Margor e tudo mais Mas eu revisitei a IPA deles também E eu achei ela muito melhor Bem mais equilibrada Bem mais certa E eu tomei a Empirial IPA também em dois momentos E a Empirial IPA, a primeira vez que eu tomei Eu achei ela terrível Porque eles quiseram puxar muito A Margor, não sei o que aconteceu, mas tipo Tava com a Margor esse tempo, tava desequilibrada Tava ruim, tava ruim E aí é lógico, eu sempre tenho um bom senso de revisitar as cervejas E eu tomei a segunda vez e pensei Ok, acertado, mas essa aqui tá massa Maravilhos, cara Cerveja podaça, continua assim E que lá, cara, do sul Eu não achei nada mal vendo ainda Toda cerveja do sul Que a gente toma aqui Sempre massa, cara, sempre massa mesmo Bora pra lá De novo, obrigado pela Natasha De ter mandado pra gente Mais um exemplar excelente de cerveja do sul Essa aqui por um acaso não tinha tomado ainda Eu ia ter tomado já várias na Leta Russa Eu também Essa aqui eu não tinha tomado ainda Então, uma excelente cerveja pra gente conhecer E vai ter no vídeo da MF Que é a expectativa Não só nossa Mas de todo mundo dos canais cerveja Mas é, cara De todo mundo Vai falar com essa polaria Quero ver Para com esse mistério Calma, jovens Calma Tudo ao seu tempo Vai rolar Mas é isso, cara Cerveja excelente Acessem o canal da Natasha Ela voltou agora com força nos vídeos A ideia dela é manter uma regularidade e tal Acho que ela encontrou um pouco mais o formato dela De como ela quer fazer Bom, então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não sai daí sem deixar aquele joinha Pra ajudar a gente na avaliação e divulgação desse vídeo Avisão nos favoritos Se você não é inscrito do nosso canal ainda Vai ter um link pra você se inscrever aí embaixo E na tela E em qualquer lugar que tiver essa porcaria Desse negócio novo aí do YouTube Que a gente tá experimentando aí Valeu, pessoal Se você conseguir descobrir por que o ácido tá de capacete Escreve nos comentários aí A gente fala ele, mano Eu vou cortar